Olá meus amores, minhas amorinhas, tudo bom meus amores, espero que sim Me ensina mais um vlog pra vocês, vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal E hoje eu vou gravar pra vocês, nós preparando o nosso jantar A gente vai fazer churrasco, gente, naquela nossa grelha aqui que eu já pronunciei pra vocês E a gente já fez várias vezes E, amor, tem queijinho? Não Não, mas tem pão de alho, né? É mesmo Bom, a gente vai, teremos carne, coração de galinha, eu não gosto particularmente, mas o Vitor gosta, ele vai fazer pra ele E linguiça, e também tem aqui um pão de alho Eu gosto daquele queijinho, sabe? Aquele queijinho no palito Eu já vou separar aqui o pão de alho, que é muito, muito, muito bom Enquanto ele faz isso eu vou preparar o arroz, que não tem arroz, pronto Então é isso Não tem um pão de alho, que é muito bom Forgot about all you tried To change Familiar What's the sound of your voice as I continue to walk on by It has been a year, and now I'm living on the line It has been a year, and now I'm thinking That I'm better off right here without you That I'm better off right here without you I admit that I've lost my place My memory's gone erase, my memory's gone erase Like a scratch, only the scar remains For we are better off right here without me For we are better apart I admit that I've lost my place without you That I'm better off right here without you That I'm better off right here without you That I'm better off right here without you Tchau. 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 Bom, amores, dei uma limpinha aqui na cozinha, só passei um paninho no fogão porque só caíam uns granos de arroz, inclusive ainda ficou um aqui. Então só dei uma passadinha de pano que não tava muito sujo. Lavei toda a louça, já guardei também, também lavei a grelha, gente, que sempre que depois faz carne fica muito, muito suja. Eu deixei aqui em cima pra dar uma secada, depois o Victor vai secar. Vai guardar, vai secar não, vai guardar. E aqui, resto das coisas, peguei a minha lixeirinha que eu deixei ela de molho ali no tanque com candida. Tá limpinha, cheirosinha, eu deixo de molho com candida e sabão em pó. E aí, pra cheirar o cheiro, sabe? Que fica resto de comida e fica com cheirinho meio desagradável. E a cozinha está plim-plim. E aqui também dei uma, limpei a mesa, só falta organizar essas almofadas que elas nunca ficam organizadas, na verdade, sabe? Fica sempre uma bagunça. Então, eu deixo elas aqui, desse jeitinho aqui. E prontinho, galera. Gente, eu tô toda descabelada, deixa eu falar abaixo porque a Liz está dormindo. E aí, se falar alto, já viu, né? Ela acorda. Mas a Liz dormiu já faz um tempinho, já que ela tá dormindo. Ela é muito boazinha, gente. Muito boazinha mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, vocês ouviram minha geladeira? Olha isso. Não, vocês não viram ainda? Eu postei no Instagram já faz um tempinho já. Não sei se vocês já conferiram já. Nossa geladeira que a gente coloca esses álbuns, ó. Eu coloquei faz um tempo, só que como eu não falei nem mostrei pra vocês, eu vou mostrar agora nesse vlog. Olha que linda a nossa geladeira. Olha que belezura. Muitas fotos de recordação. Tem muita foto aqui da Liz, ó. Foto da Lili sentadinha, gente. Muita gente fala. Ai, a Liz não senta, gente. Ó, fotinha dela aqui sentadinha. Claro que eu tô apoiando com a minha perna aqui, gente. Ela só tem cinco meses ainda. O tempo do bebê sentar é seis meses. Deixa eu ver essa foto aqui do quarto mês. Mês dela. Quando ela era recém-nascida. Tem mais fotinha dela aqui. Cadê? Ai, tem muito mais, ó. Olha que lindesa. Tem foto de quando ela nasceu, ó. Foto dela, quando ela nasceu. Eu grávida. Eu e a Tássia, gente. Pra quem não sabe, eu e a Tássia, a Franklin, nos conhecemos pessoalmente. A gente já fez dois encontrinhos juntas. Eu amo muito ela, minha amiga. Gente, várias fotos. Olha isso. Várias fotinhas legais. E é isso, minhas negas. Eu tô toda descabelada aqui. Gente, não liguem mais. Quando eu tô em casa e não fico arrumadinha, não. Nem quando eu saio, eu quase me arrumo. Brincadeira, gente. Espero muito assim que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Me contem aqui se vocês querem mais um vídeo da gente preparando o jantar. A gente sempre faz coisas diferentes aqui. O Vitor cozinha pra gente. Eu ajudo ele. Um ajuda o outro. E é isso, mozeriz. Eu ia falar mozeriz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Um beijo e já deixei aquele like pra ajudar o canal a crescer. Se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito, meus amores. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui no canal. Todo dia às 18 horas, tá bom? Às vezes eu posto dois vídeos por dia, que é meio dia e às seis da noite. Mas geralmente é só todos os dias às seis da noite, tá bom? Um beijo. Tchau!